Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Solo De você estar criando o seu próprio carro modded no Xbox One Com roda de Fórmula 1 Galera, exatamente isso Algumas horas atrás aí eu postei o método de como você obter o carro de Fórmula 1 Na roleta do cassino Com esqueminha lá de você fechar o jogo Ou desligar a internet, tá certo? Para não ter que esperar 24 horas para poder rodar ela de novo Então você vai, antes de você ver que não vai cair na opção de ganhar o carro Você fecha o jogo ou desliga a internet E aí volta tudo de novo e vai fazendo isso Até você conseguir liberar aquele carro de Fórmula 1 ali Tá bom galera? Agora eu vou trazer o método de você estar passando a tunagem Tá certo galera? Do seu carro de Fórmula 1 para um carro normal E assim ele vai manter as rodas de Fórmula 1, tá certo? No carro comum Então a primeira coisa galera Primeiro a gente precisa passar uma tunagem Para o seu carro de Fórmula 1 Porque se você passar a tunagem do carro de Fórmula 1 direto para um carro Ele não vai pegar os mods Só vai pegar a roda Tá certo? Então é necessário que você primeiro jogue um carro mod em cima Do seu carro de Fórmula 1 Vai voltar a roda original dele de Fórmula 1 Aí depois você pega o seu carro de Fórmula 1 já Com os mods de um carro seu Mantido a roda Fórmula 1 E aí joga depois para outro carro Beleza? Então segue o tutorial comigo Arrebenta no botão de like O vídeo está insano Beleza? E eu vou estar ensinando para vocês Como vocês vão fazer esse método solo Tá bom? De criar os seus carros moded Agora galera Primeira vez aí no Xbox One Um carro mod com roda de Fórmula 1 Beleza? Eu vou entrar nesse carro aqui E vamos estar fazendo o processo aí Tá bom? Então vamos lá pessoal Deu seta para a direita Tem que acessar a mecânica Isso todo mundo já sabe Tem que ter mecânico Tal, tal, tal Vamos lá Beleza? Sai do veículo Entra no veículo Seta para a direita e esquerda Rapidão Olha lá Não deu certo Então galera Você vai ter que ficar tentando Eu sei que essa parte é chatona Para alguns tem um pouco mais de facilidade Para outros não Tá bom? Porém Você tem que continuar tentando Tá certo? Entrou no carro Seta para a direita e esquerda Não foi Sai do veículo Entra de novo Tá bom? Apareceu ali em cima Aperta Direita e esquerda Rapidão Direita e esquerda Direita e esquerda E aí você vai ficar Indo Vai ficar tentando Vai ficar tentando Até que apareça uma imagem Tá bom? Você é entrando com o carro de novo na oficina Porém você já está na oficina Tá bom? Você já está na oficina É onde buga Tá bom? Onde acontece todo bug Então quando der certo Vai aparecer A imagem de você entrando Olha lá galera Deu certo agora Tá certo? Mostrou a imagem Entrando na oficina Mas eu já estou na oficina Tá bom? E aí aparece o carro mexendo o volante ali Ele querendo andar com o carro Tá certo? Aí você sai do veículo Entra no veículo novamente E aperta a seta para a esquerda Se não tiver a opção de seta para a esquerda Entra no serviço titânico Sai E aí entra no carro de novo Aí vai dar a opção de aparecer seta para a esquerda Vai mostrar saindo da oficina Porém você ainda continua parado na oficina Desce do carro E aí sim galera Você entra agora No seu carro de Fórmula 1 Tá bom? Que você precisa mandar um carro Uma tunagem de um carro mod para ele Tá bom galera? Você precisa mandar uma tunagem de um carro mod Para o seu carro de Fórmula 1 Porque se você mandar direto para um carro Pô aí não vai ser mod o seu carro Entendeu? Vai ser mod porque tem roda de Fórmula 1 Claro Mas se você tiver um outro carro mod É melhor ainda Tá certo? Não que não dê Se quiser mandar direto do carro de Fórmula 1 Para um outro carro Pode mandar a tunagem de boa Vai ficar muito louco Com as rodonas de Fórmula 1 Só que Para quem já tem os carros Com a cor da hora Com vidro verde Placanhão Então essas paradas Que todo mundo sabe De cores não marcadas Essas paradas Tá bom? Então é Você precisa jogar a tunagem de um carro Para o carro de Fórmula 1 E aí voltar as rodas de Fórmula 1 E aí depois disso jogar a tunagem do carro de Fórmula 1 Para um outro carro Aí ele vai completo Aí ele vai full Aí ele vai top Tá bom? Então galera Agora você tem que achar A posição Boa Que o carro de Fórmula 1 Comece a teleportar Quando você entra no carro de Fórmula 1 Você tem que teleportar Para dentro dele Tá bom galera? Então Eu não quis deixar ele Ele estava meio que entrando ali No chão Retornei ele Tá certo? E voltei com ele para dentro da oficina E agora Eu vou Vou trocar de carro Eu queria até usar esse Mamba aqui Porque ele tem rodas por Black Tá vendo galera? Porque ia ficar com rodas de Fórmula 1 Por Black Mas eu vou usar esse carro aqui Que ele é maiorzão E ele tem rodas por White Tá certo? Ele pode ser que me ajude A bloquear o acesso ao carro de Fórmula 1 Tá bom? Então É bom que vocês aí Vejam melhores posições Ou carros Que você consiga fazer esse Glitch aqui Com mais facilidade Porque ele é chatão Tá bom? Então ó Vou sair do veículo aqui ó Já deu para ver que ele saiu Por um lado ali Tá certo? Mas eu quero que Que eu quero me teleportar Para dentro do carro de Fórmula 1 Quero achar uma primeira posição aqui ó Para teleportar Para o carro de Fórmula 1 Tá bom? Olha lá Ele entrou do outro lado Não filho Não filho Não é aí Filho Tá? Vamos ver aqui Desse lado aqui Vamos ver se ele teleporta daqui Olha lá Teleportou Tá bom? É isso que eu preciso ó Está teleportando para dentro do carro de Fórmula 1 É isso Tá bom? Então agora eu vou conseguir Tá? Então agora eu entro nesse carro Mod meu laranja Que está aqui em cima De vocês aí Você entra e dá uma seta para a direita Tem que entrar no carro Mod Tá bom? Dá uma seta para a direita E pronto ó Vou dar uma seta para a direita Agora eu posso sair Sair do veículo Pronto Agora eu consigo mandar a tonagem desse carro Para o meu carro de Fórmula 1 Tá certo? Então agora eu paro na posição aqui Vamos testar Aperta para entrar no carro Teleportou? Beleza Teleportou Ótimo Agora aquele esquema Vamos ligar no contato Ou do Gerond Ou do Simon Ou do Martin Tá bom? E a gente vai fazer aquele processo chatão Que muita gente não gosta E que é Segura Start Clica no convite Deixa um clique para aceitar Segura Start Solta Start Clica no convite Ouviu o barulho do clique do convite E apareceu o menu de pause Deu certo Tá bom? Então Infelizmente não tem outra forma Tá bom galera? Estou ligando aqui no Gerond Vou solicitar um serviço Para ele me mandar O convite do serviço dele Que eu vou usar Tá bom? Já vai chegar ali Em cima do minimapa Ele vai aparecer A notificação Da entrega do serviço Que eu acabei de chamar Olha lá Chegou Venho aqui em lista de serviço Clico no convite Deixa um clique Segura Start Solta Start Clico no convite Apareceu o barulhinho Com o menu de pause Deu certo Olha lá Deu certo Vamos fechar o menu de pause Rapidão Aperta para entrar no carro E seta para a esquerda Rapidão Olha lá Fui puxado para o serviço Não deu tempo Tá bom? Tem gente que Em vez de já fechar o menu de pause Entra no titânico Depois sai E aí faz o processo Eu não faço isso Tá bom? Prefiro não fazer Então vamos de novo Clica no convite Segura Start E clica no convite Solta Start Clica no convite Abriu o menu de pause Segura para entrar no carro E seta para a esquerda Não deu tempo ainda Tá? Não deu tempo ainda Vamos lá de novo Mesmo esquema Vai lá no celular Lista de serviço Clica no convite Segura Start Solta Start Clica no convite Apareceu o menu de pause Fecha Clica para entrar no carro E seta para a esquerda Deu certo agora Tá bom? Pegou a tunagem Daquele carro Laranja lá Você viu que o meu carro De Fórmula 1 Ficou preto Ficou tunadão Com rodas da BN Ficou lindo, né? Era bom se ele ficasse assim Fala a verdade Se não ficou bonito assim Ficou show, né? Só que ele não salva Tá bom, galera? Quando a gente dá seta Para a direita aqui Ele vai voltar A carenagem dele Vai manter o mod Olha lá Seta para a direita Para voltar para a oficina Voltou Tá bom? Ele vai manter o mod Vai manter a cor Vai manter a roda Vai manter o vidro Vai manter a placa Porém Aquela tunagem Que aparece ali Não dá Nem se acelerar Com o carro lá para fora E salvar no call Não dá Tá bom? Então o que a gente Precisa fazer? A gente quer o nosso Carro dessa forma Porém com as rodas originais Então a gente vem Rodas, tipo de roda Roda de corrida Aros originais E aí, ó Aparece as rodas De Fórmula 1 Tá certo? Aí você escolhe O modelo que você quer Tem vários modelos Tá bom? Tem vários modelos Se o meu carro Fosse aquele mamba Que eu mostrei lá Galera A tunagem Que estivesse Nesse carro aqui De Fórmula 1 Seria rodas pretas Aqui, ó Tá mostrando branca Porque é a tunagem Desse carro Que tá em cima Com roda branca Tá bom? Então A cor que você passar Da tunagem pro carro Vai ficar nas rodas Tá bom? Das rodas do carro Fica no carro De Fórmula 1 também Beleza? Você pode mudar a faixinha Tá? Você pode mudar a faixa Tem vermelha Tem amarela Verde Tá certo? Branca Eu vou deixar Essa branca aqui Que ficou bacana Tá bom? E agora, galera Agora vai chegar Uma parte mais chata Ainda Do que vocês acham É mais chata Por quê? Porque agora A gente já tem O nosso carro De Fórmula 1 base Ele já é um carro top Que quando a gente Jogar tunagem Em outro carro Vai pegar Com rodas de Fórmula 1 E aí Vamos entrar Pra geração De carros Mod No Xbox Com rodas de Fórmula 1 Mais uma geração Que a gente entra Tá certo? Que a gente não fica Pra trás Tá bom? Porque a galera Todo mundo sabe Carros Coisas muito mais fáceis São no PS4 Com o programa Save Wizard Tem uma grande facilidade Que aqui no Xbox One Não tem A gente tem que se virar Tudo na raça Mas claro Tô com vocês aí Pra gente poder Trazer o melhor De conteúdo Pro Xbox One Tá bom? Claro Jamais esquecendo Do PS4 Mas todo mundo Tem consciência Que o Xbox Tem um pouco mais De carência Nem partes aí De glitch De coisas mods Pro GTA Tá certo? Então galera Agora entrou a dificuldade Também O que que acontece É Vamos ter que achar Uma forma De arrumar um carro Pra jogar esse mod Aqui Pro carro Jogar o mod Do Do carro de Fórmula 1 Pro outro carro Galera A parada é o seguinte Eu tive que fazer Um corte aqui Porque eu tenho Que me virar Pra achar uma posição Pra esses carros Então eu demorei muito Porque eu fiquei Entrando com o carro Saindo com o outro Entrando com o carro Saindo com o outro Entrando com o carro Saindo com o outro Então Eu tenho que Vocês procurem aí Arrumem um jeito Arrumem um carro Que faça Esses esquemas Que nem aqui Eu consegui ver Esses dois Estavam dentro do outro Então isso é bom Porque ele acaba Teleportando Então vocês achem aí Tá bom? Achem aí Eu demorei Eu fiquei entrando com o carro Saindo com o outro Tentando até achar Uma fusão ali Que os carros Começassem a um Teleportar Pra dentro do outro Pra mim conseguir Fazer o grid Tá bom? Então o vídeo Ia ficar grandão Já ficou grande Ia ficar mais Tá certo? Por isso que eu dei um corte Aí no vídeo Achei a minha posição Vocês tem que achar Vocês tem que achar de vocês Não adianta eu mostrar Vou mostrar pra quê? Eu tenho que ficar tentando Tá certo? E aí galera Quando eu vi que aqueles dois carros Ficou um dentro do outro Eu já tirei um Deles E entrei com o carro de Fórmula 1 Foi aonde Aqui eu consegui achar Tá certo? Eu consegui achar Eu vou sair do carro Um lado Entra no carro Teleportando Vai entrar no carro azul Olha lá Teleportou pro carro azul E pelo outro lado Vou teleportar pro carro de corrida Olha só Então eu achei a posição Vocês tem que procurar vocês aí O grid é foda mano Tá certo? Então eu sei que eu tô no carro de Fórmula 1 Vou até mexer na roda Pra ver se eu teleportei Pro carro de Fórmula 1 mesmo E sim Eu teleportei pro carro de Fórmula 1 Então pro lado de cá Eu teleporto pro carro de Fórmula 1 Pro outro lado Eu teleporto pro carro azul Tá bom? Eu só entrei aqui Peguei a tunagem Tem que entrar no carro de Fórmula 1 Peguei a tunagem dele Dei seta pra direita Já olhei as rodas ali Beleza Então aqui ele teleporta por carro Então ótimo Eu vou jogar a tunagem do meu carro de Fórmula 1 Pra esse carro azul aqui Tá certo? E é aquele esquema Do convite Tá bom? É o mesmo esquema Solicita um serviço Vai na lista de serviço Tá bom? Clica no convite Deixa um clique pra aceitar Segura Start Solta Start Clica no convite Ouvi o barulho do clique Apareceu o menu de pausa e deu certo Eu não ouvi o barulho do clique Vou fazer de novo Clica aí na lista de serviço Clica no convite Deixa um clique pra aceitar Segura Start Solta Start Clica no convite Ouvi o barulho do clique Apareceu o menu de pausa e deu certo Fecha o menu de pausa e clica pra entrar no carro E seta pra esquerda rapidão Olha lá Não consegui Tá certo? Não foi puxado E aí você vai fazer isso Tá bom? Então você vai fazer isso Igual a primeira parte que eu mostrei Até você conseguir passar a tonagem Do carro de fórmula 1 Pra esse carro aqui Tá certo? Então aquele esquema Vamos ver agora Fecha o menu Clica pra entrar no carro E seta pra esquerda Olha lá Galera O primeiro carro Com rodas de fórmula 1 Tranquilo Funciona pra Xbox Funciona pra PS4 Esse glitch Não muda nem Não muda nada Pra nenhuma das plataformas E eu peço pra vocês Do PS4 também Que não tem carro de fórmula 1 Você faça também Faça Compartilha o vídeo Esse vídeo com seus amigos Nas redes sociais Do grupo do WhatsApp Deixe o like Tá bom? Deixe o like Não esqueça de fazer Uma alteração no carro Que você acabou de transformar em mod Eu já baixei A suspensão dele Já deixei ele Rodas de fórmula 1 Super rebaixado aqui Tá bom galera? Então arrebenta no botão de like Eu conto muito com o like de vocês O vídeo deu muito trabalho É muito interessante É muito bom Eu ver o apoio de vocês Pra mim Sempre tá trazendo o melhor De GTA 5 online pra vocês Olha só que top Tá bom? Carro de fórmula 1 Carro mod com roda de fórmula 1 No Xbox One Pra quem nunca teve E pra quem não tem no PS4 Pode fazer o seu agora Sem ficar pedindo nada pra ninguém Tá bom? Galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like Compartilha Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí